De novo o Hilton Goiano Apareceu sozinho pra receber ali o Clever Mete uma trivela na bola, lançamento pra direita Quem apareceu por lá foi o Mazinho Mazinho com o pé esquerdo, vem cruzamento Rogério não saiu, bola pira e o nosso Último toque no Fernandinha, a bola vai pra fora Tenta fazer a jogada, joga de lado Apareceu pra jogar o Alex, pode até bater pro gol E o filho joga curto pro Jorge Wagner Pro Jean, de pé direito, houve o desvio A bola saiu à esquerda O Fernandinho Vai tentar o cruzamento, veio o Baixa Apareceu pra jogar ali o Mazinho Mazinho sai da área, balança o corpo Pra cima do Xandão, ganhou, cruzou Rogério Da Goberta, a condição é legal Do Cláudio Santana, pra sair do gol do São Paulo O goleiro defende Neneca O goleiro do Oeste Brilhou e brilhou muito Ainda Alex, usa o pé esquerdo Faz a bola chegar no Washington Washington toca a bola por dentro Jean apareceu, devolveu pro Washington Pro Da Goberta, soltou o goleiro Voltou pro Cláudio Santana Uma jogada de fliperama na pequena área do time do Oeste Último toque foi do Cláudio Santana, a bola foi pra fora Vem pra receber aqui o Rivaldo Dividiu ali com o Jean, Jean e o Da Goberta E vai ter expulsão, hein? E vai ter expulsão e teve Tá sendo expulso o Ricardinho Aí o Fernandinho Na primeira participação dele Fernandinho balança o copo Rola a bola pra trás pro Da Goberta Da Goberta recebeu de pé direito Arriscou pro gol Neneka faz a defesa Fernandinho com Alex Olha o Alex, rapaz Olha o Alex, rapaz O Washington e a defesa do Neneka O Washington não se acredita O Alex deu um drible lindo Tocou pro Washington Grande defesa do Neneka O torcedor pega muito no pé do Washington Mas essa bola aí ele fez tudo certo Masinho se arma no contra-ataque Timo do West Ainda Masinho Aqui pela direita já passou o Kleber Masinho prendeu pro Fernandinho Vai girar no Kleber Tá livre o Kleber Tá livre o Kleber Pra receber pro chute Pra defender o Rogério O Sene foi lá em cima O Rodrigo solto Ajudou que seria uma falha do Rogério O Sene se vê de novo Rodrigo solto Esse Jean Jean sai do primeiro Tabela com o Kleber Santana De novo pro Jean De pé direito Neneka O goleiro do Oeste Vai se transformando No personagem do jogo Pedra Santana Você ouviu o barulho da bola Que viajou Toca de cabeça do Oeste Tocou na bola E saiu Goleiro bom Em noite inspirada Aparece o Fernandinho Já passou pela esquerda Pra jogar o Rivaldo Fernandinho joga nele Fernandinho pro Rivaldo Arriscou pro gol Fernandinho Tabela rápida Fernandinho Rivaldo Você vê aí a jogada Do lateral Fernandinho Que tabelou com o Rivaldo Passou o Fernandinho Nas costas do Xandão De calcanhar Foi abusado ali Em cima da zaga do São Paulo Xandão Xandão Com o pé direito Faz o lançamento Vem bola pra área Pro Jorge Wagner Bola vai sobrar pro Dagoberto Ataque do São Paulo Dagoberto Pé direito Faz o lançamento Vale em cima do Neneka Brigou com o zagueiro Jorge Wagner O zagueiro se recupera Põe a bola pra escanteio Xandão de novo Xandão gira a bola Um bolão pro Jorge Wagner Pé esquerdo Bateu com o gol No duelo Atacante e goleiro Mais uma vez Levou bem o Neneka Hum Vai ser expulso O jogador do São Paulo Tá expulso de campo O Kleber Santana Quando eu ia falar Da expulsão Do Ricardinho Aos 31 do primeiro tempo Léo Lima Joga por dentro O Wellington Ainda ele Sai do primeiro Do segundo O Wellington Trabalhou com o Washington Fez ali a função De pivô Fez o giro Vai tentar achar o espaço Aí no Washington Pra fazer o gol Do São Paulo O Washington Bateu em cima Do zagueiro A bola vai Pra escanteio Colocou a mão Na bola o Wellington E vai ser expulso Tá expulso De campo O atacante O Wellington